Vem pro meu auge Sandrão Nos teus olhos a verdade Falta com sinceridade Vem pro meu auge Vem pro meu auge Vem pro meu auge Passaram na voz Nas leis Olha só no post E apaga com gachaça O que ficou na memória Faz assim ó Vem pro meu auge Vem pro meu auge Que hoje, hoje tem meu bem Além de um copo cheio Eu quero é terminar a noite com alguém Vem pro meu auge Vem pro meu auge Vem pro meu auge A terra em casa Com champanhe Só nós dois e mais ninguém Já 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 Música Eu vou me dar o pé Ei Rio de Janeiro Vai em Brasão Põ, 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 põ Pega, vai Bora, bora Headplay Se juntou com a amiga rica Vou entrar pra casa Abre a janadeira Pega a cadeira Depois de... Aí Fica sabendo que você é uma criada Enfantar Já pode ficar pelada Não repara Mas não dá pra gozar Você tá travada Não vejo o olhar na estrada Ainda mais que tu tem cara de cima Não te ama a criança Daqui a pouco Vamos aí Deixa pro metade O que me esqueceu É o que vai em Brasão Vai em Brasão Vai em Brasão Vai em Brasão Para Em Brasão Para Fala 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 Gauma Fala E quer saber, Júlio Maranhão, e então para o Capitão! Hoje é dia, muita linda bagunçada, você tá trabalhando, meu sonho lá está, ainda mais que o teu pecado. Porque a noite é uma criação, o Léo do Pida tá aqui, quem sabe tira a onda e ele vai. Vai abraçando, vai abraçando, vai abraçando, vai abraçando. Não há sorte sem mim, é isso. Gostei do cabelo, eu até tirei o óculos, eu quero o óculos, eu não fiz a rada. Quando fora parece, eu tô bem, fora parece, tá legal. Se você me perguntar, como eu tô por dentro, por dentro, por dentro eu tô sensacional. Tá choveu e já fica mal. Por dentro eu tô sensacional. Tá choveu e já fica mal. Por dentro eu tô sensacional. Tá rolando, tá rolando, vou ver minha mão e tô caindo fora. Você não percebeu mais isso e ouro, vai cair da rotina, você descundou. Eu só queria um pouco de carinho. Fica tranquilo, amor, eu tô. Eu tô o quê? O quê? A maré passa, vou. Embora, chora, embora. Eu não vou. E agora você aprende a cabar, amor, A cabecendo de fazer amor. O que faz amor? Eu não vou. A cabra, amor, E fazer amor? O que faz amor? Ame como eu Eu não tô dizendo não Tô dizendo adeus Tô querendo amar alguém que ame como eu Me dê o que você não deu Me dá as mãos e me deixa eu roubar Alô, aline, aline, aline Pode chorar E você Me teve nas mãos e me deixou voar Alô, aline, aline, aline Pode chorar Pode chorar E você Ele deixou voar Alô, aline, aline Pode chorar Pode chorar Já vai, Léo Ô, Léo, já vai Se bem que não é culpa dela Se bem que não é culpa dela Se bem que não é culpa dela E mais é fácil de ver que sozinha Ela rouba com a peça Mas dessa vez já não é culpa dela Mas dessa vez já não tá sozinha Porque toda hora Eu sou uma morena E fazer essa inaugura Isso todo mundo quer Manda passar outro dia Que a frase do dia é Amiga Bárbara Amiga Amiga Bárbara Amiga Bárbara São mais sinceras São mais verdadeiras São mais verdadeiras Eu acho Então Uma pergunta pras mulheres Vocês estão do lado da sua melhor amiga aqui? A sua melhor amiga está aqui do seu lado Então Se ela fosse tua amiga de verdade Sem falsidade Se ela for tua amiga de verdade Você vai olhar pra ela agora e vai dizer assim Amiga Eu te amo, porra Você diz De novo, repete, repete Amiga Eu te amo, porra Amiga 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 Já se for a amiga sofrer Amiga 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 Eu estou no gritinho Eu não vou embora 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 Ronald, bom dia Ronald, seu garota vinte Ronald, faz tempo pro pessoal que é o garota vinte Vai, vira de janeiro, R&B Produções, R&B Music Brigado, ela já começa a remexer, vem, e devagar Ela já sabe na cadeira, brincadeira, meu irmão Ela já sabe na cadeira, e começa a revolver Desce, 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 desce E ela dança bem embaixo, desce direitinho, devagar, devagar E ela dança bem embaixo, quebra o teu papai, dança pro papai O nome da música é Jeito Safado Que bom, você tá me sabe quando eu tô carente Você não me tome, eu não tome você Se é nosso jeito, a gente se entende E mesmo quando eu faço dia sempre Quando é que tá nesse beijo Não sei se é amor, só para o céu fica, só sei que no final já fica bem Eu não tenho ninguém, eu só quero você Você me quer também, ninguém vai entender O que é que nós, por quê, por quê, por quê, por quê, por quê A gente se encontrou, não tem amor A gente se ameaçou A parte doce, sem vergonha de esperar É o nosso jeito, o safado A gente se encontrou, não tem amor A gente se ameaçou A parte doce, sem vergonha de esperar É o nosso jeito, o safado É o nosso jeito, o safado Faz mais isso Teste, teste, teste Teste, teste Teste, teste Teste, teste Vem, vem, vem A santinha perdeu o juiz Toma uma, já, fica louca Quando bebe, ela é um perigo Cê beijando, tudo tá em boca A santinha perdeu o juiz Toma uma, já, fica louca As cunhadas, viu aí? As cunhadas, viu aí? Com a garrafa, viu isso que a santinha Com a garrafa, esqueceu a santinha Sacou a bebida, a santinha Para Com a garrafa, viu isso que a santinha Com a garrafa, esqueceu a santinha Cê acabou a bebida, a santinha Abastece, que ela desce Desce, desce Abastece, desce Abastece, desce A santinha A santinha read Só vocês Naqueles que marcam Qual sabor de sal Abraço amigo, porra, abraço E meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito? Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Muito de amor Abraço amigo, porra, abraço amigo, porra, abraça Ei, caro, velho Não ia entrar em casa, fica bravo Nem sabe Você pode encontrar muitos amores Vida só comigo, porra, nunca Mas nem vai te dar o que eu te dê Você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai mesmo Põe a mão pra cima, os cachaceiros do Rio de Janeiro Gravando o copo, canta! Eu vou ficar Na noite fria e solidão Na tarde, tarde, tarde Eu vou ficar Não é substituir Eu vou ficar Na noite fria e solidão Eu vou ficar Eu vou ficar É vai ver Eu tô no celular Falando de um bar Bebe todas pra poder Um beijo e outra de amor Não sei o que fazer Amigo Manda um recado e um beijo ao meu Ela não abre a porta e não tem seno Vai, locutor! Vai, locutor! Diz que eu vou Completamente afastar Não sei o que fazer Não sei viver sem ela Tem um cara aqui Tem um cara aqui Com saudade Tem um desejo E desespero E desespero Que doce a minha Faz um beijo Eita, maldão, apaixonado Não tem atenção A planeta horário Para o Cordeiro Central No Macapá Jonas Lina No milho Aquele é o porceto Mais safado no Brasil Só os fortes Entendem o garoto A vida Cine do cartão Amigo Daniel Pessoa Alô, Tô Inó Alô, Tô Inó Alô, Tô Inó Nem muito menos eu 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 E eu tentei trabalhar Tá difícil concentrar Fique tarde e é pior Alça e pouco E ela me esperava Com um sorriso estuprado na cara Hoje o dia tá passando A saudade apertando Eu sozinho nessa casa Ah, se as paredes não falassem Ah, se o travesseiro não falasse Não tá acreditando que eu tô vendo Ei, nossa paredes Ah, se essa casa não falasse Ah, se o travesseiro não falasse Vou ser aqui Pra eu conseguir dormir Aê, meu empresário Tamo junto Essa é a nossa garota pimpê E só nós dois tem trono do carro Com a vida do trono fechado Você só relata em mim e deixando Oh, rapaz, de mim eu passo pra nós dois fazendo sexo Vou te levar pro baile quando eu pego 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 Pega a galeria Pego 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 Vai tomar doce a... Pai, toma Toma Renan e Pupu Toma 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 só no esposa vai Toma 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 É você agora, bamba, que eu aprendi a cantar Sabe, mas você vem, nem só diz que você beija bem Só me deixa ir porque sabe que eu vou voltar Olha a morena tá que tá, a lourinha tá que tá, a ruivinha tá que tá, então pode se soltar A lourinha tá que tá, a loivinha tá que tá, então pode se soltar Encostando, 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 jogando a lourinha pro ar Encostando, encostando, encostando Eu vi essa morena, te juro, me apaixonei, eu vi essa lourinha, te juro, me apaixonei Eu vi essa ruivinha, te juro, me apaixonei, pra ficar o que mais gostoso, que cantastei do lado Quentando, sentando, salvando Já manda a mão pra pro ar Quentando, sentando, salvando Quer ser massagem, com meu nome, tu conhece a metadeira, vai tocar Vai! Pede! Caracal, está pedindo pra tocar no paredão E as navinhas tão subindo e descendo até Novinha vai no chão Novinha vai no chão Novinha vai no chão Novinha vai no chão Vida Vida Novinha vai no chão Olha se eu quero poesia Eu escuto roupa Escuto o de chapa Os caras tão sombrando Soltando a vida só Tô nem aí pra ver Eu quero é curtir Novinha vai no chão Novinha vai no chão E vem a galera dança Novinha vai no chão 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 Sonar o gritinho!